Olha o arco-ílhes que tá aqui Ó Saí aqui pra vocês verem Ó O arco-ílhes Tá não Arco-ílhes, ó Que magnífico Que magnífico, ó que bonito Que lindo, ó Ó que lindo Magnífico Eu nunca tive a oportunidade de ver um arco-ílhes Assim, ó Chama a mamãe Ó que magnífico Nossa Que magnífico, véi É muito bonito o arco-ílhes Ó Que magnífico Que lindo, ó Gente, a qualidade não pode tá Acho que não tá boa Mas eu tô gravando pelo celular, tá Olha o arco-ílhes Ó Arco-ílhes Chegando aqui mais Perto aqui Ó Chega mais aqui assim Ó Que lindo O arco-ílhes Ó Tá bonito, véi Isso aqui tá em Guarapari Esse vídeo Caramba, pra ver Acho que Depois do Sesc Aqui no bairro Lagoa Funda Ó Que magnífico Lindo demais Lindo de ser Nunca vi um arco-ílhes Na minha vida Ó Que bonito, ó Que lindo Saí daqui Do meio da rua, né Ó Que lindo Que magnífico Que magnífico, né É muito lindo Ó As cores Que linda Nunca tinha visto Gente Que magnífico, ó Lindeza Isso é natureza Tá passando Lá por debaixo do Sesc Lá por trás do Sesc Deixa eu Distanciar um pouco Aqui Pra pegar direitinho Bom, aqui, ó Essa parte aqui Pra pegar direitinho Ó Que magnífico Tá passando De trás do Sesc Ó Arco-ílhes Nossa senhora Muito bonito Que magnífico Que magnífico Que magnífico Que magnífico